Acho que o concerto correu muito bem, a Irene Teorina nos presenteou com uma noite de verdadeiras irubinas, de mundo da ópera e também do nosso imaginário, de muitas histórias e falando de amores impossíveis, penso que o cenário da Quinta das Lágrimas é o mais adequado. O som foi cheio de calor, assim como o nosso público e foi muito bonito, cada vez que nos virávamos para o público, acho que vês a quantidade de gente que se reuniu aqui para ouvir esta música tão bonita de Wagner, Werri, Mascagni e Puccini. É um verdadeiro prazer voltar aqui à Quinta das Lágrimas com música e muitos parabéns ao Festival das Artes por cada ano que passa fica mais forte e cada vez mais bonito. Muitos parabéns!